Fala galera, beleza? Bom, eu estou aqui hoje para trazer para vocês, para quem gosta de Black Friday, tá? A gente tem nosso curso, todos vocês conhecem nosso curso, e tem muita gente que sempre pede desconto, que quer uma promoção mais em conta, tá? Quer algumas vantagens, e a gente está trazendo hoje aqui para vocês várias vantagens, e a promoção de Black Friday, é claro, que vai ficar até o fim do mês, temos 25% de desconto, tá? O desconto está aqui na descrição desse vídeo, você pode entrar e acompanhar todos os detalhes aí do desconto, beleza? Bom, qualquer dúvida aí deixa na descrição, lembrando que a gente tem a aula teste, se você quiser a aula teste também, está na descrição desse vídeo, você pode ver aí todos os detalhes, beleza? Fico no aguardo aqui, e valeu, até a próxima!